É o Priscilove e o som do Ayrsople, My King Love, Old Notting Atal, a indicação é da Valéria para o esposo William, alô Valéria, quando você bebe demais, você dá vexão ou fica séria? O seu ponto de encontro com o amor, Priscilove, com o locutor mais romântico do mundo, pra você se apaixonar. É pra você se apaixonar, a sua sexta-feira chegou mais romântica que a telemensagem de aniversário em carro de som com bichica colorida. Sexta-feira é dia, sexta-feira é dia, chega pra ela e fala, você é o zap do meu jogo de truco. E você sabe, sexta-feira é dia de bater a gilete no azulejo. Alô maestro Celso, as pessoas querem saber a hora certa da madrugada. Agora são exatamente duas e pouco. E hoje temos o que maestro? É a cartinha? Ah, então vamos abrir aqui a cartinha. Hoje temos a cartinha da nossa querida ouvinte Gabriela. Alô Gabriela, quando você faz brigadeiro, você come no potinho ou come na panela? A Gabriela, a pequena Gabriela nos escreve as seguintes palavras. Priscilo, estou triste. Ô maestro, música de tristeza. Já que ela tá triste, música de tristeza. A pequena Gabriela diz. Meu namorado, o Amarildo, não olha mais para mim desde a semana passada, Priscilo. A minha vida não faz mais sentido sem o Amarildo, o meu amor. O que houve é que ele me perguntou. Amor, você acredita em amor à primeira vista? E eu respondi, claro amor, claro que eu acredito. Eu acredito em amor à primeira vista. Se eu tivesse olhado duas vezes para você, a gente nem tava namorando. Agora ele não fala mais comigo, Priscilo. O que eu faço? O que eu faço para reconquistar o amor, a confiança, a cumplicidade do meu amor? Olha, Gabriela, seja gentil com o Amarildo. Guarde a sua sinceridade para depois do casamento. Ô Gabriela, depois do casamento pode tudo. No oferecimento sempre dos refrigerantes penielão, sabores berinjela, quiabo e melão. O que temos agora? Ô Celso, a tradução. Vai sair a tradução. Ah, então solta para a gente o som do Berlim. Tá que mais bradinha vai. É, as pessoas querem, as pessoas querem saber o que essa canção fala. Era uma noite linda e chovia, meu bem. Nós dois ali sozinhos assistindo o desenho do He-Man. Mas tem coisas nessa vida que às vezes saem. Aquele jantar de amor não me caiu tão bem. Acho que pendei. É um grande sucesso dos anos 80. Acho que pendei. O Priscilove, o ponto de encontro com o amor. É a tradução. Eu olhei para os seus olhos e vi que você disfarçou. Eu não quis dar na cara, mas aí você falou. Tem coisas nessa vida que às vezes saem. Nosso amor ficou mais lindo quando te escutei. Você falou. Eu também pendei. Nunca vou te deixar só. E você também, eu sei. Comendo feijoada e repolho. Você é a rainha e eu sou o rei. Jamais eu te trairei. Eu sempre te amei. Você peidou e eu peidei. É a tradução do Priscilove. Nesta madrugada. Você peidou e eu peidei. O que que é, seu Elzão? Agora só repete. Agora só repete, então. Que bonita canção, né? Do Berlim, Takimabra, de Hawaii. É uma canção gostosa. É uma canção bonita. Mas agora o povo quer o som verde e amarelo. É o som do Yahoo. E semana que vem a gente volta. Lembrando que semana que vem tem a pergunta premiada. Que tá valendo um vale-compras no valor de 14 reais. Nós mais vamos!